Responda rápido! Quais competências você deve ter para se destacar no mercado de trabalho? Muitas pessoas logo pensam na habilidade técnica, mas não é só isso. É preciso desenvolver também as soft skills, que são habilidades ligadas ao nosso comportamento. Hoje o mercado exige profissionais que tenham essa capacidade, por exemplo, de resolução de problemas, que durante uma situação saibam realizar um planejamento para a execução dessas tarefas, o relacionamento interpessoal entre as pessoas da equipe, ao trabalhar em equipe. Hoje a gente percebe também uma demanda muito necessária em relação à criatividade. Então criar situações com que você possa usar novas formas de realizar algo. Então são algumas das competências que o mercado busca constantemente. Segundo Juliane, as soft skills são vistas como qualidades profissionais essenciais. Dominar as habilidades é uma das exigências atuais do mercado. Trabalhar essas habilidades comportamentais é um dos objetivos do Senac Marília. Todos os cursos oferecidos auxiliam no desenvolvimento das soft skills. Todos os cursos de todas as áreas nós mobilizamos competências que o mercado exige. E claro, a gente vai trabalhar algumas particularidades de cada curso. Então para cada área, o que o mercado espera daquele profissional? E a gente vai criar situações de aprendizagem que ele possa não só desenvolver, mas potencializar essas competências. Juliane destaca que as habilidades comportamentais são características individuais que podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da vida adulta. É interessante que há uma corresponsabilidade do próprio profissional e da empresa como um todo. Então a minha dica, por exemplo, é que cada profissional trabalhe o autoconhecimento, consiga identificar quais são as competências que possui, quais ainda não são mobilizadas no dia a dia para que ele possa trabalhar. Mas também, por exemplo, buscar cursos que vão ajudar nesse reconhecimento, nessa prática, participar de projetos na própria empresa em que trabalha, até mesmo projetos sociais onde o próprio profissional pode buscar também ajuda nesse desenvolvimento. Então todas as ações que ele possa participar, não só na vida, como no ambiente organizacional, vai favorecer o desenvolvimento dessas competências. Legenda Adriana Zanotto